O último jogo é o jogo livre. O local e o personagem serão dados pela plateia e os doutores terão a sua liberdade para criarem o que quiser e o que vier na caixola deles. Plateia, por favor, eu quero um local e um personagem. Não, peraí, só o local. Primeiro eu vou ter que chamar ele de palco. Eu quero o Patrick, o Daniele, o Rodrigo e o Rodrigo com... O Rodrigo que é o velho. Vamos lá, eu quero... Bota mais um. E vem os três. Não, é só três. O local. Bile e funk. Bile e funk. Estão falando aqui, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Bile e funk. Bile e funk. Bile e funk. Ah, eu convido com o dançar, cara. É que gosta? Sabe o que chartinho? Cadê o seu chartinho? Vamos lá, então. É Anitta. Vamos lá, então. Se joga Anitta. É Anitta. É Anitta, estou tomando de você. Vamos lá, então. Um, dois. Faltam dois personagens. Faltam dois. Não, vai de funk. É só o local. Não, é um personagem também. Não, vocês têm ideia. Eu não vou dizer que vocês. O personagem vai claro. Ronaldo. Celeste. Alguém. Alguém. O Max Fiverrinha. Aê! Capitão Caverna. Capitão Caverna. Capitão Caverna. Capitão Caverna. O Naldo. Que é péssimo. Naldo. Capitão Caverna. E o Gugu. E o Gugu. Mário. Naldo. Patrick, Naldo. Capitão Caverna Rodrigo. E o Gugu. Vamos lá. Um, dois, três. Improviso. Uísque ou água de couro Pra não tu faz E não sei o que eu quero mais Vai menina, repórbio! Vai, 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 vai Assim, ó, assim, ó Imagina aí, vai Assim, ó Isso, vai, agora faz assim Vai, vai Vai pra filho de costas Assim, ó Assim, ó Assim, ó Você não sabe Liremo que ele não faz Não, assim, ó Deixa o Plan. Assim, ó Assim, ó Hinoza vídeo, né Vai Não é, não é Vamos lá Porografia, vamos lá De novo, de novo Vamos lá De quebra, Deixa o dedão A gente tá A gente tá no meio do Bairro Linda Yaiu, do Bairro Yeahiu, da culpa Vai Você não ia dançarina? Você não é dançaria? Sei, não sei, eu sei Céu, menina! Esse Alzheimer é demais, hein? Velocidade 6, creu! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Creu, creu, creu! Creu, creu, creu! Eles tão olhando, não fazem? Não vale, mano! Eles tão olhando! Não, já tá no bairro! Tá no bairro? Essa música é do Naldo, tá? Eu sou o Naldo, eu canto a música, por favor! Que Naldo, o que? Caramba! Whisky ou água de fogo Pra mim tanto faz E eu quero cada vez o Patrick mais Oxe, oxe, oxe! Ui! Prepara! Volta pra cá! Pera aí! Cortou! 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 Não vai descansa pra mim aqui! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Eu quero agora o jogo do... Sopervantes! Vamo lá!